. Ai, ai, gente, essa noite vai ser demais. Ai, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Ai, ai. Comade pegando água da pica. Ai, comadinha, eu tô pegando pra você, tá? Mas é da pica. Você esqueceu que essa fonte aqui do Abuzeli tem poderes alucinógenos? Credo que não, comadinha, que na última festa que teve, você põe o Bebeto pro cantinho, eu acordei do Chadani Ferdinando e Jéssica Ferrara. Então, como eu não consegui comprar cachaça pra você, eu vou fazer caipirinha com essa água. Ai, comadinha, a gente vai ter uma noite perfeita vendo o Jogo do Brasil curtindo em família. Ai, ai, comadinha. Ai, comadinha. Ai, comadinha. Já falou. Eu não sei que eu tenho coragem de falar na tua cara, não. Falar o quê, Tetê? Ai, comadinha. Então, deixa eu te falar uma coisa, comadinha. Vou fazer cada comida tão deliciosa que a gente vai se refastelar vendo o Jogo. É? Sem linguiça. É, linguiça mesmo. Eu não consegui comprar aqui, né? Mas olha, eu comprei sete salsichas alemãs. Olha. Mas eu comprei uma pra você, uma brasileira. Ai, faz a merda. Meu Deus. Faz a merda. Ai, tá muito louca. É muita superstição. Sabe? Ai, alemã, gente. Isso aqui é coisa boa. Salsicha alemãs. Que beleza, que beleza, ó. Isso é sinal de boa sorte. Consegui uma televisãozinha igual a que eu tinha pra assistir meu joguinho sem interferência. E aí, Pepetão? Firmeza, mano? Tudo bom? Na paz. Na paz. Beleza, beleza. Vem cá. Conseguiu os ingressos? Não, não. Não consegui, não. Até ia te perguntar. Você vai assistir o jogo? Caramba. Pra dizer a verdade, eu não decidi ainda, cara. Não sei, não. Tô ligado. Então, Pepetão, na verdade, mano, eu não consigo mentir pra você, mano. É mesmo? É. Eu vou assistir o jogo. Vou comprar o ingresso de um cambista. Catei a grana do bolão ali, entendeu? Que se fosse de outra forma, seria melhor, mas... Então, eu também não sei mentir pra você e não vou mentir. Aqui, eu consegui essa televisãozinha aqui, ó, pra poder assistir o jogo, cara. Mas eu vou assistir sozinho, porque o pessoal daqui é muito azarado, né? Mano, essa família é zica. Antes de eu colar neles, nunca que o Brasil perdia de 7 a 1, mano. Eles já foram expulsos de três países diferentes, cara. Foram os bairros lá do país também, os três, né, mano? Faz o seguinte... É zica, mano. Vai lá, vai na fé. Faz a tua sorte, que eu vou assistir o jogo no meu quarto, valeu? Filmes tem que ir correndo lá pra dar tempo. Abre a portinha! Abre! Vai, agora vai. E aí, cambista, é nóis? É nóis. Firmeza, mano? É o seguinte, eu tô com o dinheiro aqui, todo dinheiro pro ingresso. Tem aí pra nóis? Me dá o dinheiro. Peraí, ó. 71 mil... Peraí, eu não sei se eu faço... Será que isso é certo? Mas é pra uma causa muito maior. Vou fazer assim, ó. Tá aqui, ó. 71 mil dinheiros, tá? 71 mil dinheiros. Tá dando ingresso aí, não vem de vacilo, não. O ingresso, eu tô aqui. Ó. Mano... Mano, finalmente! Eu vou mudar essa sorte, essa maldição de 7 a 1, mano. Da hora! Bom jogo, Xande. Xande? Que estranho você tá me chamando que nem outra pessoa me chamou agora há pouco também. Embaçado, hein? Não, Igor, eu sou árabe. Eu sou árabe, difícil falar esse teu nome. Ah, é você, Nádia. Trambiqueira do carai. Sou eu mesmo, porque não tinha outra pessoa do elenco pra botar aqui no papel do cambista. Firmeza, mano. Qual o problema? Vai pro jogo! Tá bom, não vou nem questionar isso aqui que eu tô em cima da hora mesmo. Mas achei muito estranho esse barato aí, hein, mano. Porra, mesma atriz, mano, pra fazer vários papéis. Alô, 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 alô. Aposta tudo na gandula número 7 e ela vai ser mais rápida. Nós ganhamos muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro.